Oi, oi meus amores! Voltei com mais uma videoaula pra galerinha aí do integral da educação infantil e no primeiro ano. Eu sou a professora Tairine e hoje a nossa atividade é Pac-Man. Quem já brincou? Quem já ouviu falar? Hum, essa atividade vai nos ajudar no reconhecimento e contagem de números. Estão curiosos pra saber como que se brinca disso? Então vem comigo conhecer os materiais que nós vamos precisar. Agora que vocês já estão com os materiais em mãos, vamos iniciar a montagem do nosso jogo. Primeiramente, preciso de duas folhas coloridas. Quem não tem folha colorida, color set, pode pegar folha de ofício e pintar, mas eu preciso de duas cores diferentes. Eu peguei aqui o vermelho e o amarelo e cortei em dois círculos, tá? Agora nós vamos fazer a boquinha. Como que nós vamos fazer isso? Muito simples, muito fácil, tá? Eu vou juntar uma na outra pra poder a boquinha sair igual. E vou cortar aqui. Tá vendo? Tá vendo? E aqui. Desse jeito. E vou fazer um olhinho, né? Então, peguei aqui uma canetinha. E vou desenhar o olhinho do nosso pac-man. Feito isso, vamos pegar uma folha de ofício. E cortar em quatro partes. Vai ficar tiras. Vai ficar essas tiras aqui. Vamos emendar uma na outra, formando uma grande tira, tá? Ficou desse jeito. Uma enorme tira. Bom, agora nós vamos fazer bolinhas com a caneta, tá? Bolinhas em toda a extensão da tira. Olha, ficou assim. Olha, ficou assim. De uma bolinha pra outra, eu dei um espaço de três dedos, tá? As bolinhas são as comidinhas dos pac-mans, tá? Quem já brincou sabe do que eu tô falando. Então, pra jogar, nós vamos precisar de um dado. Quem não tem dado, pode fazer um dado com folha de ofício ou fazer um sorteio. Eu não tenho dado e também não vou fazer um dado com folha de ofício. Eu vou fazer um sorteio que eu acho mais fácil, tá? Então, pra isso, nós vamos precisar de uma folha de ofício e escrever números de um a seis. Que são os números que tem normalmente um dado mesmo. Então, eu vou colocar aqui. Um, o dois, o três, quatro, cinco, seis. Vou cortar. Cortei. Vou cortar agora em individual. E dobrar cada número deles. Aí, quando for sua vez de jogar, ao invés de você jogar o dado, você vai tirar um papelzinho e ver qual o número que saiu, tá? Então, eu dobrei bem pra não transparecer o número e não dá pra você ver, né? Aí, ficou assim. Então, pra jogar, você vai precisar de mais um amigo. E o objetivo desse jogo é fazer com que o seu pac-man coma todas as bolinhas primeiro que o seu adversário. Vamos ver como é que isso funciona na prática? E aí E aí E aí E aí vocês perceberam que eu dividi aquela tira que eu tinha feito lá no começo em dois vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu fiz curtinho, mas vocês podem fazer aí maior. E essa foi mais uma videoaula, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho